E aí, galera, outro incêndio criminal aí, ó, o fogo tá lambendo tudo, ó, as torres de mesia aí, a estrada tá tudo tapada de fumaça, é um perigo aí que moradores, o pessoal que passa na pista, ó, o fogo vai tolando tudo. Hoje em dia não tem cidade de limpar nada com fogo, né, provavelmente que foi algum cidadão com má fé mesmo que botou fogo. Olha só, mata um monte de animais, tipo, tudo que tá dizendo animais que vocês pensaram, animais pequenos, animais grandes portas, ó, morre tudo queimado, ó, carbonizado. Tadu, cobra, inseto, tudo quanto é o ecossistema que tem aí nessa região, morre tudo, ó, só fica a terra no pós, esse pós, galera, é muita covardia, né, aqui, ó, perto de centímetro e tal, aqui, cimento e paraíso, o fogo tá comendo aqui na... Tentar de boa aventura, pôr de boa aventura, se coloca ali, é doideira, galera, ó, vai embora.